Olá galera, olha a 103 do seu visto no 30 metros aí ó Vai carregar aqui Essa lá que ela não roda aí, vai carregar aqui pra Camaçaria, na Bahia Dando a entrada ali Vai fazer a A vistoria na portaria E vai embora Tá um frio aqui hoje, dia 24 de 6 de 2015 11h35 da manhã Ah vai a cumpridona lá Vai carregar lá pra Camaçaria Não é muito pesado não Aí, tá aí galera 113, 30 metros Vai bichona lá E aí 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 E aí